Hoje foi terrível, mas nós ganhamos o jogo, por incrível que pareça. Nós ganhamos o jogo hoje, porque jogar tão mal como nós jogamos. Três ataques no primeiro tempo, três gols dele. E nós saímos sem mudar a posição, nós ganhamos. Então acho que as coisas estão acontecendo assim, de uma maneira positiva, porque o Flamengo joga mal, péssimo, não é mal, péssimo. Não consegue ter coordenação, controle do jogo, equilíbrio em todos os setores e de repente ninguém avança. Então isso é uma vitória.